Vamos ao vivo com Israel Espíndola, o Israel tem mais informações pra gente, agora a gente fala de acidentes de trânsito, Israel Espíndola, infelizmente os acidentes não param de acontecer aqui em Três Lagoas. Infelizmente, viu minha amiga, infelizmente os acidentes de trânsito aqui em Três Lagoas chamam a atenção pelos números e parece que quanto mais a gente fala, mais as pessoas andam aí com a cabeça na lua, essa que é a verdade. Bom dia pra você novamente Ana, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias aí desta sexta-feira, vamos falar de dois acidentes que aconteceu aí nesta quinta-feira, um na manhã de ontem por volta das 10 horas na rua João Dantas Figueiras, bem próximo do cruzamento com a rua Manuel Pedro de Campos. Inclusive, pra quem conhece esse cruzamento, sabe o intenso fluxo de veículos, o trânsito realmente lá é pesado, nós conversarmos né Ana, antes de começar o jornal, que inclusive tem um quebra-molas, um redutor de velocidade ali, mesmo assim não adianta não viu, o trânsito é pesado, as pessoas abusam da velocidade, e essa idosa acabou sendo atropelada por um motociclista. O que acontece? Esse motociclista, como lá na região existe um circuito de câmeras, ele fugiu do local, assim que ele atropelou essa idosa, ele fugiu do local. Pessoas que transitavam ali naquela região, acabou fazendo socorro dessa idosa, acionando inclusive uma equipe do quinto grupamento do corpo de bombeiros, que rapidamente foi atender aí a essa idosa. Como nesse cruzamento existe circuito de câmeras né, os proprietários conseguiram identificar esse motociclista, ele tem 19 anos e várias passagens na polícia por pilotagem e manobras perigosas. Pra você ter uma ideia, essa motocicleta que ele anda, já acumula aí mais de 9 mil reais de multas de trânsito. Veja só Ana, mais de 9 mil reais de multas de trânsito, essa motocicleta acumula só de multas aí pelo trânsito. A polícia já está com essas imagens, já fez a identificação e é claro, agora a gente aguarda aí que as autoridades consigam deter este homem, apreender este veículo e ele possa responder na justiça aí por mais este crime no trânsito. Esse atropelamento aconteceu na manhã de ontem, por volta das 10 horas da manhã. Na noite de ontem, no início da noite de ontem na verdade, por volta das 18 horas e 30 minutos, no cruzamento da avenida Capitão Olinto Mancini com a Generoso Siqueira, uma mulher de 56 anos que transitava em uma Fiat Toro, fez a conversão na Generoso Siqueira e o fluxo intenso, era fim de expediente, acabou, só prestou atenção quando uma motocicleta acabou colidindo contra ela, uma mulher de 33 anos que pilotava essa Honda Bis, ficou gravemente ferida. Novamente, uma equipe do quinto grupamento foi acionado para atender essa mulher, rapidamente chegaram até o local, fizeram ali, prestaram socorro e levaram ela para o ponto de socorro do hospital auxiliadora, com traumatismo na face. A mulher de 56 anos que conduzia essa Fiat Toro, ela permaneceu no local, inclusive foi ela que chamou aí o corpo de bombeiros, e ela relatou para o pelotão de trânsito que ela seguia pela Capitão Olinto Mancini, sentido centro-bairro, bairro centro, desculpa, quando ela fez a conversão, muito de trânsito e baixa luminosidade, ela não viu essa motocicleta e ela só percebeu quando essa mulher bateu, colidiu neste carro. Então fica aqui o nosso alerta para as pessoas que prestem muita atenção no trânsito, principalmente nesses lugares ermos, de baixa iluminação, atenção redobrada, ontem eu relatava que é um atropelamento de um gari justamente em um local de baixa iluminação, ontem à noite agora um acidente nesse cruzamento aí por conta da baixa iluminação também veio acontecer, a gente pede para os motoristas, motociclistas, redobrem a sua atenção no trânsito, porque realmente está difícil. Ana?